Fala galera, eu sou o Caliço e eu tô aqui com a Laura. Oi. E hoje a gente vai jogar o jogo que a gente sempre chamou de jogo bugado. Exatamente, porque ele era bugadíssimo. Extremamente bugado. E eu tô falando que o nome é velho. O jogo chama... Tá estilosa. Eu achei muito estilosa você. Chama Totally Reliable Delivery Service. Ele mudou bastante, ele tem umas novas animações. Ele não abria boquinha assim, eu acho. Ele ainda cai no chão e peida? Peida. Ele ainda cai no chão e peida, meu Deus. Olha a casinha que bonita, eu vou entrar aqui. Dá pra entrar? Não. Não, não dá pra entrar, você bateu de cabeça, né? Pois é. Triste. Muito triste. Nesse jogo a gente tem que fazer entregas. Aí ia ser... Ah, meu Deus. Tem que tomar cuidado. Tem que entregar... Nossa, lá em cima. Como é que vai entregar assim, ó? Ih, meu Deus. Nossa, eu dividi o carro. Vai, vai pegar. Começa pra colocar ali? Tá bom, tá bom. Eu vou abaixar então. Não, deixa que eu vou. Eu sou profissional nesse carrinho. Ou não. Então tem que abaixar aí o negócio. Não sei. Eu não lembro quais são os botões, mas... Aí, abaixa aí. Abaixou? Abaixa mais. Não dá. Não, acho que dá. Pega o negócio. Meu Deus. Entra aí. Ah. Ou não. Ou não. Tem que tomar cuidado com essa bomba aí. Ah, ela explode, né? Pronto. Levanta aí. Quem foi o louco que pediu isso? Aí, agora tem que ir. Ai, Jesus. Entra no carro. Isso. Vai cair a bomba. Olha como eu sou profissional. Nossa, vai ficar algum merda, hein? Ah, entrega bem ali, é? É, ali em cima. Tem que levantar a parada. Ih, mas você entrou com a parada dentro da casa. Tô falando. Fazer o quê, né? O jogo bugado. Aí, aí, aí. Meu Deus. Vai, levanta aí. Eu vou ficar segurando. Ele me aguenta? Me aguenta. Levanta mais. Boa. Boa, chega aqui. Ai, meu Deus. Eu tô caindo. Ah, não. Ah, não acredito. Acho que não explodiu, não. Laura, eu vou cair. Aí. Conseguimos. Ui. Eu ainda pareço uma senhorinha. Tá estilosa. Senhora estilosa. Ó. Eu vou voar. Eu vou voar. Toca que ele cai lento. É, acontecendo mesmo. Tem um helicóptero aqui. O que é isso, Lucas? Helicóptero? Bagagem pronta. Pera, eu tô tentando. Tô tentando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Estão tão plena. Que isso, Lucas? Eu tô tentando aqui. Nossa. Tô precisando disso tudo. Não, é só pegar. É muito difícil. Calma. Pera aí. Isso. Ih, meu Deus. Sobe. Ai, meu Deus. Não. 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 Meu Deus do céu. É pro outro lado, Laura. É pro outro lado. Ai. Explodiu. Acho que explodiu. Morre. Eu vou desligar. Eu vou tirar com você no ar, galera. Não. Faz isso, não. Ah, socorro. Nossa. Tira, não. Agora vai pra frente. Aí. Nossa, oito do céu. Calma, não. Não. Que que foi isso? Ó, tem outra aqui. Meu Deus. Pede isso daí. Tem duas. O que me deu uma bomba. Ó, tem outra aqui. Mas é a de carro. Que isso? Ah, só que a gente tem que jogar, atirar o peixe dentro daquele negócio ali, ó. Se eu levar pra lá, você leva o peixe. Então, jogar aqui na esteira, ó. A gente vai ver se ele chega lá. Nossa, isso foi arremessado também. Não, essa é a minha estratégia. Vou tentar ir lá, Júnior. Gaza. Não, o peixe tá lá em cima. Ele não chegou lá. O que aconteceu com o peixe? E agora? Eu acho que... Ó, acho que agora é certo. Ó, porque eu acho que ele tá... Não, mas eu sou especialista. Pode confiar. Eu acho que ele tá completamente no outro lugar. Ó, viu? Mas você... Lucas! Você jogou o peixe no mar. Fui, foi a rampa. Tá mirada errada. Meu Deus. E agora, Xuxi? O peixe queria voltar pro mar, velho. Ah, dá certo, né? Ah, vamos tentar o helicóptero. Peraí, deixa eu tentar pôr esse daqui na posição mais rente com... Tá, eu vou tentar pilotar o helicóptero aqui. Não, pega o peixe ali. Ó, eu acho que aqui deve ir. Pega o peixe. Pega o peixe. Nossa, você explodiu, hein? Pega o peixe. Pega o peixe. Eu acho que talvez vá, hein? Lá do novo, tem que largar o peixe. Isso. Aí sim. Vai, vai. Eu botei na minha cabeça, mas vai dar aquela. Vai lá. Não, aí você colocou de novo. Uh! Ah, já foi. É... Aí, coloca lá no... Isso. É o escóporo. Ah! Meu Deus, é uma bomba? Segurei. Segurou? Segura. Ah, você sussurrou no meu braço. É, você joga oi, eu tô te falando. Ó, tem um negócio aqui. Tups. Ah, um ursinho. É meu. Vamos que... Você tira uma. Você tira uma. O que é essa? Isso. Aí você vai pro frente. Não, você sobe. Viu? Subindo. Tô subindo. Sobe. Não, você tem uma bolinha. Clean, nada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É pra subir! É pra subir! Eu não sei como é que sobe. É pra não ser te vendo, né? Eu detesto esse jogo. Olha a quanta de comida que a gente perdeu. Estacionando o Pipi. Olha como eu estaciono bem. Duas entregas ainda, a gente tem um carro, hein? Olha, tem um caminhão aqui. Ah. Eu dirijo. Você dirige muito bem, muitos anos de experiência. Muitos anos de experiência. Eu com 200. Aí, então vai lá dirigir que eu vou tentar. Não, empurra as caixas aí. Eu juro que eu vou tentar. Mas esse jogo não gosta muito de mim. Ah, meu Deus. Para não cair as encomendas. Onde é que foi o objetivo? Nossa, é lá do outro lado. Ué? O que foi? Qual foi? Acho que a gente devia ter pego essa pista da esquerda, tá vendo? Acho que é isso. Qual foi? Ai, meu Deus. Eu não sei gente de caminhão. É quase a mesma coisa. Você tem que fazer a curva maior. Esquerda agora. Vamos ver se era isso. Acho que é isso. Agora deu certo. Ui! Tudo bem aí, piloto? Pera. Nem todos são criantes. É, acho que nenhum. Na verdade. Ué? Ah. Ah. Nossa. Tô indo do carro. Podemos ir. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu bati. Ai. Eu fiquei preso nas ferragens. É um acidente horrível. Olha aí pra isso. Bora. Bora lá. Aqui não tem perigo não. Ai, meu Deus. Eu tô pelado. Voltando de ré. Eu passei. Ai, sumi aqui no rack. Uuuuh. Aí. Eu piloto o balão aqui. Aí a gente termina tudo. Olha só. Que beleza. Pra terminar o vídeo, né? É. Olha que bonito. E ó. Olha só não cair. Então esse foi o... Total Delivery Live. A Delivery Service. A gente não conseguiu entregar quase nada, né? Porque o jogo é horrível. Mas você gosta, né, Laura? Fala bem do jogo aí. É, ele é bom. Só dá umas brigadinhas às vezes. Mas é muito bom. Você tem que aprender a pilotar bem. É bem legal. Ah, enfim. O incentivo é você entregar as coisas pras pessoas. E a pilotar as coisas. Trabalhar pra sedex. É. Não desse jeito, né, claro. Não, espero que não desse jeito. Ó, a gente vai pro espaço. Então falou galera, até a próxima. Tchau. Esqueci meu paraquedas. Eu também. Ó, esse aí deve ter as mãozinhas assim. Morreu.